O que é isso? O que é isso? Então é isso Vamos juntos 24 horas 2 horas da manhã Nossa, o câmera morreu Vamos lá, pai? Vamos colocar pente ali Bora no mercado ali, pai? Vem ficar fora? Tá aqui Tá morrendo? Tá bem? Tá bem, pai Cadê essa, Yuri? Tá lá no quarto Tá aqui não Vai com a gente lá Comprar o colchão dela Vamos ver Você mora onde, mano? Caralho, o Médio Vamos pegar o carro emprestado do Médio Tá sem gasolina, cara Nossa, torrou sua gasolina? Não, pai, é dele o carro, não é meu não Ó o Médio, pai Não vai chegar no mercado, então? Sei lá, pai Tá meio... Pensou que eu ia bater... Nem sei se é... Fica no meio da rua, pai, empurrar? Porque é gasolina, nós empurramos Qualquer coisa a gente que... Vamos ver se é gasolina ou álcool Mas é mal, né, pai? Fala o tamanho da nossa maldade Mudou quanto? Médio, malicioso Dezão, dá pra ir Dezão, pai Médio e cabelada Deu carro sem gasolina pra gente Achou que a gente encheu o tanque Que eu juro que é uma cara idosa Mas a gente não Que é tudo pobre Dezão, pai Dezão Dá pra ir e voltar Amanhã ele não vai ter gasolina Tá travado? Como é que estrava? Ele tem sorte que a gente ia botar assim Precisa dar chá Pera aí, pai Porra, galera O Médio roubando minhas doses, velho Olha lá As doses minhas da Nutratinha Que a Nutrata manda pra mim, ó Olha aí O bichão só vai botando no bolso Até amassado, ó O cara mete no bolso, pai Ela... Blend Vai desastrar que tem um real aqui Vou pegar o dele também, ó, velho Será, pai? Tem dinheiro, hein? Tem uma cartinha, ó Ô, louco L, M Médio e... Nossa Tem um óculos de mulher Comprometendo o Médio, velho Tem uma cartinha aqui pra Médio? Nossa Ô, louco, louco Nossa senhora Vamos ler, vamos ler O que que tá escrito aí? Ler, era pra nós Nossa, felas, velho Nem vou ler, nem vou ler Nem vou mostrar pra mulherada aqui Que deu ruim, Médio Ixi Ixi, vou esconder Chegamos no mercado, galera Duas e meia da manhã, ó Será que pode andar nessa, pai? Acho que pode, pai É, bora, bora, bora Pensou ser preso, pai? Tá bem ou nada Tá bem ou nada? Tá bem ou nada? Tá bem ou nada? Tá bem ou nada? Tá amarrada? Tá amarrada, pai Mas tem outra ali aberta Bora lá Bora Pai, a morada tá na sua captura Pai, a morada quer que você come 30 ovos, pai A gente colou no mercado, galera Pra comprar colchão Ô, amor, que parcela, velho Será que sem juros? Se for sem juros, eu tô rico Nossa, eu tô rico É 12? 12 vezes Será que é só no cartão extra? 10 vezes no cartão extra 5 vezes nos demais Eu tô rico, pai Parcelou, não é tá rico Parcelou, não é tá rico Mas baratinho, né, pai? Pega ali o 229 ali, pai Eu tô rico Parcelou em 5, ainda eu tô rico Olha lá Quantos colchão leva? Uns 3? Quantos pessoal tá faltando lá? Agora tu sabe como é que quer saber que o colchão é bom? Vou fazer o teste ao vivo pra tu É ao vivo, pai? Sabe que eu surfo também, né? Tem isso? Olha aí vocês aí Isso aí é massa É do bom, pode comprar Testa aí, pai Bora, pai Pode fazer o teste Não vai fazer nada não Vai não, pai? Vai quebrar o mercadinho, a gente Nós vamos comprar Isso E passa no caixa normal ou aqui? Você tá com a maquininha, hein? Lá no ca... O cartão tá aqui Vai, testa, testa, testa Pera, testa, testa Agora eu tô... Pera aí, só tá chato também Mano, é tipo... Fofinho, mano Não senti nada Mano, eu vou sair desses caras Mano, esses caras vai dar ruim Vai dar ruim, mano Eu vou sair correndo nem com isso Eu nem com isso Eu nem com isso Vai dar ruim Travesseiro aí, ó Tá vinhentão Tô vinhentão, mano Quantos tem? De lá tá suja, pai? Mano, vai dar ruim, velho As moedas já estavam olhando pra nós, pai Vai, pai, vai, vai A moedas tá vindo ali Foi correndo Tem dez Ela, ela Tem dez E ela, onze Então pegamos Doze Então pegar três colchões? Dois Não, não Mais dois colchões Mais dois ou três? Oito, mais dois colchões, no caso Mas são doze Tem quantos colchões em casa? Tem oito Então oito, mas são doze pessoas? Quatro colchões Quatro colchões? Quatro colchões? Uma porra, rapaz Bota o DNI no sofá, pai Ah, é uma cama Você tá na maldade, hein, pai Você que falou Eu não falei nada Vocês estão na maldade, hein Vocês estão na maldade com o DNI, pai Nossa, agora eu entendi A galera tá pesando na dele, pai Só que ele falou que não tá nem mais Não, pai, galera Ele tá pesando Tá doendo, tá doendo, né Tá da brava, pai Não, aí não, pai Ele vai ser expulso, pai Ih, mora Tá testando a bike? Tô testando Fica boa, né Vou dar uma volta no quarteirão Vai ser preso Pegando as fronhas aí, galera Tá até barato, né Sete pontos, sete pontos Pegar as mais escuras, né É, que suja menos Pegar lençol também Como que é o nome de lençol de cama? Lençol normal e nem pra pôr na cama Tem meu nome Tem a capa, né Capa, né Pega algum de vocês Mano, esses caras querem ser presos, pai Esse cara quer ser preso, não quer não, pai? Então, os caras estão aparecendo Muralha depois de velho Tá fazendo criançada, galera Olha lá Depois de velho desse, velho Segurança dá um peteleco no Muralha Pra largar de citruxa Minha mantinha que cê acha Essa aí dá, né Então é isso mesmo Uma 5, 10, sei lá 5, né É isso mesmo Pra galera nova Vai ser preso Ovo agora, na íntegra A gente pegar uma caçã baleia agora e ele agora Chama ele, chama ele, pai Desafio pra tu agora na íntegra Eu e tu Diz qual é? Ó, Toguro Imagina, Toguro Botar agora aí, quebrar agora? Sim, pai Trinta de cada Chama o cara Trinta ovo de cada Trinta ovo de cada Aqui dentro Quinto quantos reais Não, trinta de cada, pô Ele quer um dinheirinho, pai Quanto cê joga na mão dele ali, pai? Cê já... Sempre tem mais, sempre tem mais Tenta, mas eu vou dar sem conta Eu dou mais cem, pai Trinta ovo Trinta Acho que o menino não vai aguentar trinta, não, pai Vamos começar hoje É isso, trinta é o mínimo Se você aumentar o dobro, pai Se você aumentar um pouquinho, eu dobro Se você aumentar o dobro É, tem que ser que eu tomo trinta ovo Eu quero ser que você tem Duzentos Duzentos Se eu der mais cem, eu tô com o dobro Eu também Não, eu não dou cem Não, se você der duzentos, eu tô com o dobro Eu dou mais duzentos Aí, ó Duzentos Aí eu tomo, só pô Porque trinta é pouco, pô Então eu tomo trinta é porque E se ele vomitar, ele não perde Aí não ganha nada Aí eu não ganho nada E aí, tô Eu nunca tomei trinta, eu só tomei dez Eu tô em jejum, pai Rebatei e vou vomitar Eu tô em jejum E aí, pai? Eu tomo Agora ali Se for pagando bem, eu não tenho E aí? Quanto, pai? Eu vou dar cem Eu dou duzentos Dá trezentos total Caralho, já perdi duzentos pra ela Trezentos Pega a visão, mano Duas e meia da manhã, galera Tô no mercado vinte e quatro horas Caralho, você não teve infância, não, pai? Tá revivendo tudo agora, né? Eu nem chotei pipa, cacete Mas tá revivendo tudo agora, né? Tá revivendo agora Que eu tinha de viver na infância Eu tô agora Nunca é tarde pra... Pai, a casa maromba mudou sua vida Não mudou, não, pai Você não era assim, não, pai Não, você tá doido Mudou três horas da manhã no mercado Quanto é que faz dois anos que eu tô vindo pra cá Desde aquele evento que eu parei de vir mais pra São Paulo, cara E não vai parar mais, né, pai? Nada, direto agora Qual que foi? Essa bosta é da China, né? Vai pegar mesmo a bosta Se ele tomar, ele ganha trezentão Se ele não tomar, ele não perde nada Então, essa é boa Então, mas e se ele... Quer também, Max? Eu tô de boa Eu tô na dieta O lado é de vomitar Se eu vomitar, eu perco Perde, pai, ferrou E aí? Tem que descer uns 30 na gola, né, ó Tem que ser 30 E aí, velho? Tá acostumado com essa bagunça aí? R$6,00, quando vai dar R$200,00 e R$300,00? Pode pagar, pai? Vou pagar, pai Ela pediu chocolate esse dia, eu não tinha R$10,00 Ó Tô sentindo... Tô sentindo o chocolate Nossa Tô sentindo aqui, sei lá, o sorriso, pai Eu já vi esse sorriso antes, ó Ele é até grande com o roubão Olha o que eu ganho de presente, galera Eu vejo que vai pagar, aí, ó Você come chocolate? Não gosta? Você gosta do quê? Qual a sua comida predileta? Acho que é laranja Laranja? Nossa 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 Eu vou te dar pra comprar um laranja Quem é laranja? Pra levar? Sim Cadê esse? Será que tem aqui? Vai comprar mesmo Vou comprar Sabe escolher a laranja? Sim Você sabe a comida predileta dela? O quê? Laranja Sério? Simples, né? Nossa Pai, o pobre louco tá com medo, pai Você chamou ele na chincha, pai Ele vai vomitar Vai Ele ia pensar Agora ele falou que fosse na casa E ele ia pensar Então agora tem que ser aqui Tem que ser aqui Ele vai conseguir tomar 30 ovos O máximo que ele tomou pro Eu acho que ele nunca tomou pro Ah, ele nunca tomou Vamos ver a maldade Cara, você quer ver a maldade, né? Vamos ver a maldade Olha o pobre louco lá, pai O bichão tá comendo Tá comendo ali Abriu um negócio ali no meio do bagulho Acho que ele vai ser expulso desse mercado, viu? Pelo 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 esse dia aqui Ele não volta mais aqui Os caras falam que não é dano Aí você é pra fechar Pai, vai aguentar, pai? Não, eu quero ver os ovos Eu tô com medo, mano 30 ovão, pai Fode que você vomitar o pranque tudo Perde tudo Tá fudido, pai E o máximo que eu tô comendo foi 10 Não, vai dar bom Vamos ver 13 e 29 O quilo da laranja Eu não sei se essa laranja tá boa Minha mãe tinha uma Minha mãe era embaçada pra escolher laranja Eu faço Não sei se eu escolher muito laranja, não Quer dizer, na realidade Eu nunca comprei laranja Minha mãe sempre comprava Foda, né? Oi Galera, eu vou dar um presente pra sua Yuri, mano Eu vou dar um chinelo pra ela, tá ligado? E eu vi que ela Ela postou uma foto E parece que ela só tem dois shorts, mano Eu não entendi muito bem Então amanhã eu vou fazer uma surpresa pra ela Amanhã eu vou Levar ela num shopping E vou dar Falar pra ela escolher algumas roupas Pra ela eu vou ajudar a escolher E... Vou dar um presente pra ela hoje Eu vi esse chinelo aqui Não sei o número dela Mas eu vou levar esse 37 e 38 Eu vou ver... Eu gostei desse gatinho Ou de coraçãozinho Qual que é mais bonito? Eu vou levar esse Acho que é 37 e 38 35 e 36, eu acho 37 e 38 Vou levar 37 e 38 Vai nada, pai Vai dar uns mil real, será? Pode ser lá em 15 vezes Agora nós tem limite Antigamente não tinha Cadê a Sayori? Vocês viram ela aí? Ela tinha... Galera curta o rolê aleatório Fidelizou 5, pai? 5, pai 5, sim, hein? Bora somar Só um contrato, será que você deu? Tava 19,90 Tá, será que entra o desconto depois mesmo? Tem desconto de 100 e 91 em cada um Ah, tá, então já Tem quantos transeiros? São 5 que ele vai passar Aqui foi de 5 Vai, eu vou pagar agora Vai no caso, vai passar os colchões com esse daqui Isso Que dá pra parcelar É igual, né? É igual, né? Esses caras, eles... Eles não tiveram infância, cara Olha isso Não tiveram infância, velho Olha lá, vai dar ruim, ó Deu ruim Pum, deu ruim Deu ruim Vai ser preso Deu ruim, pai Qual foi, pai? Tipo, ela tirou o tênis pra falar o número que ela causa, né? Então, ela tá todo zoado, né? Relaxa, só eu olho Deixa eu trocar o... A parada dela ali Será que vai parcelar, Félix? Sem juros vai até 6 vezes Pode ser em 6 6 de 153 Tá bom, pai, tô rico Parcelou, tô rico, pai O Google é parcelado, né? Parcelado 10 sem juros, pai? Boa demais, pai Agora, agora Alegria do pobre é parcelado É Porra, vai, aceita, nenê Passou Vou tirar Vai ficar faltando 10 reais 10 reais Será que ela vai gostar? Essa aqui Será, pai? Gostou? Vai, vai sim Bonitinho Aqui, ó Esse é o acerto Tá, mano, pai E aí, gostou? Laranja? Gosto de comer laranja, amor Ó Só faltou a pitua da caipirosa E aí, cara? Pitua embaçada, hein, pai Quer matar o pessoal mesmo Esse povo dá pra lá É chamado como maluqueira, pai da boca Não é, pai? Corre de maluqueira Três horas da manhã, cara Qual foi o último presente que você ganhou? Ah, não, o último, o último Faz tempo? É um presente pra você Isso você gosta Era a cor? Você gosta? É um número, vê? É Certinho? É Gostou? Merece ou não merece? Merece Merece tudo, pô Você tá com nóis agora Tímida, mas vai mudar Não vai não, morada? Já, já É E aí, cabe isso aí, pai? Tem gente que vai no teto, cara? Chegou o quê, pai? Mas e aí, pai? Não é melhor amarrar no teto, não? Não Não, mas pega uma corda ali Como é que vai? Os outros de Uber? Não, aqui, ó Vem aqui pra você ver Não Só vem duas pessoas aqui, pai Só vem duas pessoas nesse carro Quem quiser ir no meu colo Entendeu? Vem, vai no meu colo Vem, vai no meu colo Vem, vai no meu colo Bora, rapaz Nunca Nem com 5 mil real Ó o carrão do Med aí, galera O Med tá de Lancer, mano Isso aqui precisa de um carro Do dia a dia, faz Ah, ninguém Precisa de um carro pro dia a dia Ah, ninguém Faça tão pro dia a dia Do Gurazico Mano, eu sou zico Eu sou louco, mano Nem Mano, o que será que tem no carro? Porta-mala do Med, mano Será que tem algum defunto aqui? Nossa Violão Porn Câmera Deixa esse aqui, pai O que que é isso aí, morada? Ovo no meio do mercado, brother? Ovo, tomei Caraca, mano Ovo louco Trezentos reais Sem meu E duzentos teus Regras Não pode vomitar Eu competi ontem Tô comendo, tô me fazendo mal Tô com a barriga inchada Eu tô em jejum Sabe qual foi a minha receita hoje? Dez ovos Não, e pré-treino pra caralho Comer treino? Vótica Morar é mal, pai Eu sou mal mesmo Eu dei o que é filho Eu bato a você, velho Boa Nossa, cara Mas trinta ouve é muito, velho Trinta ouve é muita coisa Olha aqui, mas E se eu vomitar depois? Pede Cinco minutos Não, depois não Depois se você engoliu, se respirou Não, não pode vomitar não Tem que ir pra casa de boa Tem que segurar Vamos dar três minutos Depois de três minutos tu pode vomitar Tá boa Você acha que ele vomita, pai? Eu tô querendo que ele vomite Eu tô com esse tovo ruim Preste que é só de ver Hoje eu tô vendo vomitar Eu queria que viesse ovo Eu tô com esse tovo ruim Tá me dando nojo Essa gemina Mas você vai beber primeiro, mano? Pra mostrar como funciona? Não, eu vou deixar ele beber primeiro Não, tem que ser os dois juntos É duplo? Começou de um para mais Ó, gostei de ver Não, se ele conseguir parar e cullir depois Não, pode sim É importante a tomar Vai só por que, tu, guru? Só por que eu tenho uma técnica Não pode respirar Não, eu gosto de ver o cara se lascar primeiro Pra me motivar, entendeu? Eu tô vendo naquele dia, né? Eu fui uma tomada, sempre só o último Qual foi o recorde, pai? Cinquenta Cinquenta O meu recorde é dez Um foi mais que dez Um foi mais que dez Um foi mais que o dia Um foi mais que o dia Agora eu vou ficar com a cara fria Então, né? Um foi mais que o dia Um foi mais que o dia Eita, o último foi até de fim Eita, quantos ml isso aí? Trinta ou? Cara Belito? E aí, pai? Já foi, pai? Já foi, pai? Pô, confere umas duas trinta Pra você falar que eu tô roubando Confio na mulher Confia na mulher? Confia, amor Sobra um! Seu! Você tá roubando, meu fiado Eu vou confiar em você Seu ladrãozinho Você entendeu, cara? Deixa eu ver aqui Um quilo e meio, mais ou menos É Ixi, Maria Antes de você tomar primeiro, pai Eu quero fazer um brinde a você Toma aí, toma aí É o brinde, pai? É É um brinde a você, cara Que você consiga realizar Todos os seus sonhos Você é um cara batalhador Merecedor Que Deus abençoe você Sua família Seus filhos Estamos juntos Mas essa é a hora Mas é de 300 conto mesmo É, 200 e 100 mil Você é mal, né, cara? Antes de ganhar do cara Você já dá um... É uma acalmada Dá uma acalmada no coração É Você vai esperar ele, então? Esperar ele Próximo vídeo Moralha e pobre louco Quem será que vai conseguir? Pera aí 1, 2, 3 e Fideriza Tamo junto, fellas Tchau